Oi, oi! Seguinte, ó, tô aqui pra poder falar de novela, nova série, exclusiva, original, na realidade, do Prime Video Nacional, estrelada aí pela Mônica Iosi e pelo Miguel Falabella. Assisti já os primeiros dois episódios, a série estreia no dia 28, mas o Prime Video já mandou aí pra eu poder falar aqui com vocês o que eu achei. Mas antes, eu quero que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações. A gente tá tendo o vídeo direto por aqui, então você se inscrevendo e ativando as notificações não vai perder nenhum conteúdo novo quando pinta aqui no nosso canal. Terminei. Trinta capítulos prontos. Então você já chegou no final. A novela conta a história de uma aspirante, a escritora de novelas, que sempre sonhou em ter ali o seu trabalho num horário nobre da televisão, até que ela, numa entrevista ali, consegue entrar dentro de uma emissora de TV e ser ali mentorada, vamos dizer assim, por um cara que escreveu grandes novelas, fez grandes trabalhos na televisão. Essa mulher é interpretada pela Mônica Iosi e este cara, que é o mentor, é interpretado pelo Miguel Falabella. E aí eles criam ali uma relação de trabalho e aparentemente de amizade, né? E acaba que num determinado momento ela descobre que ele, na realidade, tem o intuito de roubar essa novela que ela tá escrevendo pra dizer que ele que fez e aí levar todos os louros. E na estreia da produção, ela vai lá na festa e acaba que, magicamente, entra dentro da novela que ela supostamente escreveu. Que brincadeira é essa? Eu fiz essa cena. O que eu tô fazendo dentro da novela do Lauro? E aí, a partir daí, a gente vê a personagem da Mônica Iosi dentro desse mundo dos folhetins, cheios de clichês, cheios de, enfim, essas coisas que a gente tá acostumado a ver durante esses anos todos. E ela vai brincando, né, através da trama, né, da série, com tudo isso, né? Tem a hora do intervalo, o que que acontece na hora que uma novela vai pro intervalo? Aí, até ela entender, né, porque ela conhece os atores, porém, ela vê ali que os atores são os personagens mesmo. Então, ela fica meio que no início, né, com essa meio que, o que que eu estou fazendo aqui? Você tá interpretando? Você não tá interpretando? Você é você? Você não é você? Depois que ela entende, aí que a gente vai vendo isso sendo ali contado de forma muito divertida e muito sarcástica também. Tudo isso aqui é uma novela. Essa família, você, é tudo uma novela de televisão. Não interessa como foi que ela fez isso. Não interessa que ela entrou na novela e saiu atropelando todo mundo. São oito episódios, como eu falei, vão ficar disponíveis a partir do dia 28 de julho no Prime Video. E além da Mônica Iosi e do Miguel Falabella, a série também traz, assim, um elenco de peso, ó. Tem Marcelo Antony, tem Luana Xavier, Pedro Ottoni, Suzy Rego, Maria Boop, Tarcísio Filho, enfim, muita gente bacana tá nessa produção também. E acho que, assim, é aquela série nacional de qualidade, mas que não é pra gente poder ficar ali, sabe, tentando ver uma realidade naquilo, né? Pra você sentar, se divertir, espalhar a cabeça, enfim, passar seu tempo dando umas risadas, tá? Ó, quero saber se vocês ficaram na expectativa pra poder ver. E se você já viu, também coloca aqui nos comentários o que você achou que eu vou ler tudo, hein? Não deixa de curtir aqui o vídeo, que aí o YouTube entende que vocês gostam do nosso conteúdo. E aproveita também, pega o link, manda pra geral, manda aí pra amigo, pra família, enfim, pra todo mundo ficar junto com a gente por dentro de novela. Fechou? A gente se vê numa próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.